Com oito anos, dando aula, eu comecei a entender que era muito da hora estar na sala de aula, que era muito importante eu estar na sala de aula, mas que a sala de aula tinha ficado pequena para mim, porque eu não era só professor. Porque assim, mano, eu nunca acordei de manhã e falei que eu vou ser professor. Eu sempre tive problema na escola, nunca achei que eu seria professor, nunca achei nem que eu faria faculdade. Eu fui fazer faculdade de humanas para ficar mais perto das coisas que eu gostava, como o rapper que escrevia, que ouvia, eu ouvia o Gog falar, o estudo é o escudo. Eu vim de uma época onde o rap pregava que você tinha que estudar, mano. E eu achava que quanto mais eu estudasse, mais foda eu ia ser no rap, mais parecido eu ia ser com os MC que eu admirava. Eu seguia aquilo como uma religião, mano. E se eles estavam falando mentira, eles se fuderam, porque eu acreditei naquilo cegamente, tá ligado, mano? E fui mesmo buscar essa parada. Então eu falei, pô, eu tenho que estudar. Mas aí eu me identificava mais com as coisas de humanas. E eu trabalhava então de mecânico e eu estava louco para sair daquela realidade. E aí eu fui procurar um curso de humanas e tinha geografia, tinha história e tal. Eu fui, mano, atrás do curso que era menos concorrido para poder entrar. Eu queria, mano, passar no vestibular e mudar aquela realidade, tá ligado? Aí quando eu entrei na faculdade de geografia, mano, a noção de geografia que eu tinha era da escola, mano. Mano, a noção de geografia da escola é essa que as pessoas normais têm. Decorar nome de rio, de capital, aprender sobre a Guerra Fria. E aí você vê que a geografia, mano, você nem aprende isso na faculdade. Isso aí você só vê na escola, mano. Faculdade de geografia é outra fita. A geografia é outra fita. Falei, fudeu, o que eu vou fazer, mano? E aí eu percebi que o emprego imediato que existia para quem fazia geografia era dar aula, mano. Falei, caralho, eu vou dar aula, mano? Como é que eu vou dar aula? Eu era um aluno problemático pra caramba, tá ligado? Mas era o que tinha, mano. Ou isso eu voltar pra fábrica. E aí eu fui dar aula. Fui dar aula onde? Num assentamento. Na cidade de Sumaré, vizinha à cidade que eu moro, Nova Odessa, existe o que eles dizem que é o primeiro assentamento rural regulamentado do estado de São Paulo e um dos primeiros do Brasil. Quando eu fui dar aula lá, o assentamento já tinha 20 anos. Lá dentro tem uma escola primária, certo? Fica na área rural da cidade, no caminho pra Hortolândia, que é uma outra cidade. Lá tem uma escola primária que só tem aula de manhã. São duas salas, até a quarta série. E à noite ficava ocioso. E aí, mano, teve um projeto social de fazer um cursinho pré-vestibular lá dentro. E aí eu tava no primeiro ano de geografia, na sede, pra poder trampar, pra fazer alguma coisa. E aí tinha uma bolsa pra quem quisesse dar aula lá, porque ninguém queria dar aula lá. Primeiro porque a faculdade ficava em Campinas e esse bagulho era em Sumaré. Era ruim pra voltar à noite. Só que eu morava perto, eu morava em Nova Odessa. E eu tava na sede de poder trampar, porque eu sempre trabalhei. E aí quando eu entrei na faculdade, não dava pra trabalhar. E aí eu aceitei essas aulas. E foi, mano, a maior escola pra mim. Porque lá tinha gente que queria prestar vestibular. Tinha gente que queria prestar concurso público. Tinha gente que tava lá porque a mãe mandou, porque achava que era bom. Tinha gente que era analfabeta. Não tinha nada pra fazer no assentamento à noite. O cara ia lá pra escola, mano. E não tinha livro didático. Eu tinha que bolar minha aula e dar minha aula. E eu ia dar uma aula. Não dava certo. Na semana que vem eu voltava com uma outra estratégia. Não dava certo, eu voltava com outra. Então, eu me tornei professor ali, tá ligado? Aquele ano foi um ano crucial, assim, pra mim. Enquanto professor, mano. E aí foi assim que eu comecei a dar aula. E aí do assentamento eu caí na quinta série. Depois no colegial. E as coisas vão se construindo. Aí, com oito anos dando aula, eu comecei a entender que era muito da hora estar na sala de aula. Que era muito importante eu estar na sala de aula. Mas que a sala de aula tinha ficado pequena pra mim. Porque eu não era só professor. E aí eu comecei a fazer trampos fora da sala de aula. E hoje eu me sinto muito mais realizado. Muito mais perto da minha arte. Trabalhando com educação fora da sala de aula. Mesmo que sejam em ambientes, muitas vezes até impróprios, pra se falar de literatura. Mano, você sabe o que você dá uma aula de literatura? Pra uns moleque que tá cumprindo medida sócio-educativa. Obrigado a ir lá na medida. Porque o juiz mandou, senão eles voltam pra fundação. E aí o CREAS fica na frente da delegacia de polícia. E as viaturas passam toda hora olhando pros moleques. Os moleques olhando pra viatura. E do lado tem uma estação de tratamento esgoto. Um cheiro de bosta. E você tendo que falar de poesia no meio daquele caos, mano. Tá ligado? É um bagulho muito louco. Ninguém pode apagar, onde quer que esteja. Fica acesa em cada olhar. Olhar, olhar. Tchau!